Vem melhorando, é desde aquela perdida por Giovanni Bocelso, o Messi a levantar, se entrou! Entrou a bola da Argentina! Vai partilhando o momento o Lílio Messi com o Nicolás González! Marca a Argentina no movimento de Nicolás González, Fernando Mouselara acabou por... A verdade é que a bola acaba por entrar e festejos dos jogadores da Argentina. É o par do novo! Messi vai levantar lá para a área e faz o movimento e acaba por trair a Mouselara, o Nico González!